de caçapava, 14 especialidades de saúde, cinto-aroma, cosméticos naturais e produtos aromáticos, Helene Pelogia, micropigmentação, depilação e cílios, terapia do baralho cigano, aconselhamento espiritual, Joselene Soares, terapeuta facial naturalista, CARM, Social Media, microdose de ayahuasca, a medicina sagrada. Você que tem cabelo loiro, precisa conhecer uma das melhores cabeleireiras de Taubaté, Júlia Graziella é especialista em cabelos loiros e cortes, oferece tratamento com produtos importados e nacionais de alto nível, além de manicure, pedicure e depilação. Saiba mais em arroba Estúdio Júlia Graziella e agende seu horário com exclusividade. Venha nos conhecer, Rodovia Oswaldo Cruz, 1620, Loja 7A Belém, Taubaté, no 2Go Center. Esta é a ZYD902, Rádio 99FM. Em noventa e nove vírgula nove, a número um do Vale, é só sucesso. Agora na noventa e nove FM, Saúde em Foco, com Tatiana Fedato Andrade, entrevistando autoridades da área médica, holística e bem-estar. Participe no ar, Saúde em Foco. Bom dia, bom dia. Ó, oito horas em ponto pra você aqui no nosso 99FM, que é só sucesso. Pim da Taubaté, Tremembé, o que mais, Caçapava, Natividade da Serra Aparecida, onde mais pegar, você entra em contato com a gente. Se você tá ouvindo esse programa e gosta de saúde, esse lugar é pra você se informar, sempre saber o que tem de novidade por aí e fazer aquela consultinha de graça, como eu costumo dizer, pelo nosso 988680999, que é o nosso WhatsApp. Se for em áudio, mande um áudio sucinto, curto ou por escrito, sempre deixando o seu primeiro nome e da cidade em que você está falando. Hoje o nosso programa é de episódio número 100. Olha, já estamos no centésimo episódio. Fazemos dois anos agora em novembro e é só sucesso porque a sua participação faz isso, faz contribuir muito para o nosso serviço, o nosso programa, que eu vou dizer que é de utilidade pública. E se você é da região, você tem um trabalho voluntário ou trabalha com a saúde e quer vir aqui e falar e expor o seu trabalho, é de graça. Entre em contato comigo no Instagram, arroba Saúde em Foco Podcast, no YouTube também, no Facebook e a gente coloca você na pauta, certo? Hoje eu convidei o optometrista e empresário Marcos Cali, o proprietário de algumas unidades da região de óticas de Pinda, Caçapava, Taubaté. E ele é optometrista e vem dizer qual é a diferença de optometrista e oftalmologista. Vocês sabiam que tem diferença? Quem é o quê? Quem faz o quê? Ambos são capacitados? Ambos têm as mesmas funções ou não? O que a gente procura quando a gente precisa? Quem a gente procura e por quê? Marcos Cali, o nosso convidado de hoje, estará aqui ao vivo falando para a gente. Estamos no Instagram Saúde em Foco e também pelo Instagram de uma de suas lojas, MarcosOptica.caçapava. Muito bem. Façam suas perguntinhas, seus comentários no Instagram e, é claro, já peço para que vocês sigam a gente para saber da programação, para se informar. Na nossa página do Saúde em Foco, todos os entrevistados que vêm aqui ganham o direito de postarem seus trabalhos nessa página. A minha ideia é fazer a página ter referência, virar referência de saúde aqui da região. Então, você já está convidado, Marcos, a postar tudo. Seu pala, fala para o seu marketing lá. Tudo que for falar sobre saúde, não comercialmente só falando, mas de dicas, pode fazer collab lá com o perfil que eu aceito. Então, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Tatiana. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você. E eu espero poder esclarecer um pouco aos ouvintes que te acompanham, que te seguem. A diferença entre um optometrista e um oftalmologista. Eu nunca tinha ouvido falar nesse nome. É, as pessoas acham que a gente está xingando elas quando a gente fala que é um optometrista. É você que é. É mesmo. Muito bem. E aí, por que eu chamei você aqui? Todos sabem aqui que me seguem, sabem o quanto eu sou criteriosa na escolha de um profissional. Não estou falando se ele é melhor ou se ele é referência. Isso não me importa. O que importa é, eu conheço, me fez sentido, me agradou, né? Enfim, deu o resultado, eu vou chamar, porque a gente tem que prestigiar as pessoas aqui da região. E eu estava em busca de fazer um novo óculos. E aí, eis aqui o novo óculos que eu fiz. Mas isso aqui é só uma armação e lente. A questão é, qual é o trabalho que se faz para chegar no grau correto, né? E aí, eu fui em várias óticas. Não fui no oftalmologista. E aí, eu não vou explicar o porquê que eu não fui. Você que vai explicar, né? Porque eu sei porquê que eu não fui. Mas aí, eu fui em várias. Fiz alguns exames com optometrista. E você, Marcos, foi o único que fez um monte de procedimento. Um monte de coisa. E me explicou. E teve uma paciência bastante. Eu não paguei nada a princípio. Você me atendeu ali, né? Na hora. E me deu muitas dicas. E explicou muita coisa. E aí, eu te convidei para ir no programa. Falei, poxa, eu preciso de um profissional assim para ir no programa. Né? Para poder explicar para as pessoas. Então, primeiramente, o que faz um optometrista? Então, um optometrista, na verdade, ele cuida da parte de refração. Que seria o grau que as pessoas usam nos óculos, né? Tá. Então, as pessoas têm pessoas que têm deficiência de miopia. Tem pessoas que têm deficiência de hipermetropia. Algumas com astigmatismo, né? Então, essa dificuldade gera uma dificuldade de ou ler para perto. Ou enxergar para longe. Ou um desfoque da imagem, tanto para longe quanto para perto. Então, existem, assim, várias... Várias... É... Dificuldades que as pessoas têm de enxergar. E muitas pessoas, na verdade, Elas não percebem isso ao longo de um bom tempo. É só quando, às vezes, elas vão tirar uma carteira de motorista. Ou uma dificuldade na hora do estudo. Numa sala de aula. Então... Ou quando começam a sentir muita dor de cabeça. Sentindo dor de cabeça. É... Lacrimejamento dos olhos. Coceira nos olhos. Né? E peremia. Então, é... Existem alguns sintomas que as pessoas não se atentam a isso. E... E aí entra a função do optometrista. Que é, justamente, diagnosticar qual seria aquele problema. Se é um problema somente de refração, né? Que seria o grau. Ou se ela pode ter algum problema também de saúde ocular. Aí, nesse caso, se ela tiver algum problema de saúde ocular, né? Aí, a gente sempre encaminha para um oftalmologista, né? Ah, entendi. Então, o optometrista seria o clínico geral. É. Seria o clínico geral. E aí, o clínico já detecta qual é o problema. E aí, encaminha para o especialista. Para o especialista. É isso? É. Mas uma comparação grossa que eu fiz, mas... Hoje, alguns oftalmologistas trabalham junto com o optometrista. É, sim. Eles deixam só a parte de refração, que é o grau, para o optometrista fazer. E eles cuidam só da parte da saúde ocular. Perfeito. Então, eles entram... O paciente entra numa clínica... São poucas ainda. Porque o oftalmologista, ele tem um preconceito com o optometrista. Ele tem. Ele tem. Eu já ouvi falarem muito mal de vocês. É, então. Mas falam mal mesmo. Por quê? Eles não têm instrução. Eles não têm estudo. Eles não sei o que... Imagina, você está na faculdade. É uma faculdade, não é? É um curso, não é? É uma faculdade, é. Então, assim, é que na verdade, assim, na parte de refração, nós estudamos muito mais do que na faculdade de oftalmologia. Eles não saem com a mesma carga de estudo do ato refracional, né? Que é o grau, na faculdade de oftalmologia, quanto a gente na de optometria. Olha, bom saber. Você entendeu? Então, assim, em todos os segmentos, na verdade, né? Existem vários níveis de profissional. Sim. Isso... Inegitável. Não tem como, né? É. Então, o que acontece muito é assim. A oftalmologia, ela enxerga de uma maneira... Não todos, lógico, a gente não pode generalizar. Sim, claro. Mas ela enxerga de uma maneira errada o optometrista ainda no Brasil. É, porque vocês devem ser parceiros. Sim, exatamente. Na verdade, a optometria, ela entrou de uma maneira... Ela demorou para conseguir ser liberada no Brasil. Até uns dois anos atrás, ela estava... Ela era proibida, na verdade. Até dois anos atrás? Acho que dois anos. Gente, que recente. É. Não podia fazer... Não podia exercer. Todo mundo exercia clandestinamente, né? Vamos dizer assim. Que doido. É. E tem até optometristas que foram presos, tipo assim, porque falavam que ele estava exercendo na profissão de medicina, sabe? Essas coisas assim. Que loucura. É, porque os médicos ficavam em cima para que eles... Porque o que acontece? A ótica fornece o atendimento de optometrista e não cobra a consulta. Algumas cobram. É. Algumas cobram. E umas falam que devolve o dinheiro quando fizer o óculos, outras tipo não. É. Eu sei porque eu fui em nove óticas. É, então, normalmente não cobra. É assim, no caso das minhas lojas, a gente não cobra. Cobrou, é. Mesmo se a pessoa não fizer o óculos, eu não cobro nada. Ah, fica a receita lá. É, e você entregou a receita na minha mão. Os outros não fazem isso, não. Retém a receita para poder eu voltar lá e fazer, né? Sim, é. Então, o que acontece? O oftalmologista, ele tem essa visão deturpada ainda do optometrista. Não são todos, lógico. Tem alguns que trabalham com optometrista já dentro do consultório. Legal. Porque, assim, nos países de primeiro mundo, toda ótica tem um optometrista. Hum. Nos países de primeiro mundo, os médicos não fazem refração. Eles só cuidam da parte da saúde ocular. Entendi. Então, quando o optometrista detecta alguma coisa na hora do exame, na anamnese que faz, então ele detecta, ele já encaminha para o oftalmologista. Entendi. Mas aqui no Brasil, o maior filão financeiro ainda é a refração. Entendi. Ou, quer dizer, o paciente entra num consultório, fica lá 10, 15 minutos e são 300 reais uma consulta, em média, né? Sim, uma coisa que o optometrista podia fazer. Então, assim, o optometrista faz uma faculdade de quantos anos? São 4 anos. É técnico ou não? Não, existe o técnico e existe a faculdade mesmo, bacharelado e tudo mais. Tá. Existe isso. Hoje, já existe faz muitos anos, na verdade. Então, vocês têm o CR, tipo o CRM de médico? É CRO. CRO. É CRO. Tá. É CRO. Entendi. Então, o que difere mais, na verdade, difere bastante um oftalmologista de um optometrista. Porque, assim, as pessoas que têm problema de saúde ocular, nem sempre sabem. É. Né? Demoram pra descobrir. Às vezes, já tá quase perdendo a visão. Nossa. E aí, vai numa ótica pra fazer um exame. Hum. Tem profissionais que são péssimos, né? Só pensam no dinheiro, né? Acaba passando algum tipo de grau pra aquela pessoa. E a pessoa, daí, faz um óculos, começa a enxergar um pouco melhor, mas ela já tem um problema de saúde ocular. E aí, o que pode acontecer? Ela pode prejudicar muito essa visão, de repente, até perder essa visão, dependendo do problema. E aí, põe a culpa no optometrista que fez o grau errado pra ela. Não é o grau errado. Não, ela vai entender que é assim, porque ela não cuidou da doença. Mas ela não orienta... Às vezes, o optometrista, por causa da loja que ele trabalha, ou por causa do caráter, vamos dizer o caráter, que seria a maneira mais correta. É, é verdade. Ele não fala nada. Ele simplesmente não fala. Ele só quer vender um óculos, porque ele tá ali ganhando a consulta e, às vezes, a loja é dele também. Hum. Então, eu tenho como critério... Isso é fundamental. A pessoa chega, pra todos eu pergunto se tem diabetes, se tem histórico familiar de glaucoma, se tem algum sintoma, como dor nos olhos, tudo que eu posso perguntar, fazer uma anamnese boa, eu pergunto. Foi. E, se a pessoa me relatar algum problema, eu já falo, não, você tem que passar no oftalmologista. Você nem continua a consulta. Não, eu não consulto. É, porque... Ah, mas eu tô precisando de um óculos, então. Aí eu já falo pra pessoa. Só que se eu passar um óculos pra você, você não vai no oftalmologista. É verdade. Porque você vai acomodar. Vai acomodar. Aí depois você vai ter um problema na visão, você vai falar que a culpa é minha. Exatamente. E aí eu não quero. Perfeito. Você entendeu? Por causa de um óculos. Perfeito. E é por isso que você tem tanta prosperidade. Quantas unidades você tem? Temos sete unidades. Pinda, Tremblé, Taubaté. Em Pinda temos uma, duas em Taubaté e quatro em Caçapava. Quatro em Caçapava. Eu fui na Ótica Bela... Ótica Bela Vida. Bela Vida. Isso. Lá na... Qual o nome daquela rua? Eu moro lá e não lembro. Coronel Manuel Inocêncio. Coronel Marãozinho. Gente, eu tô falando, não é comercial, ele não tá patrocinando nada, mas eu tô falando que a gente tem que falar quem trabalha bem, né? Sim, sim. Porque quando não trabalha bem, a galera vai no Facebook, posta lá, chama até a Globo, chama todo mundo e faz um auê. É. Mas na hora de fazer um elogio, ninguém volta pra falar. E isso é errado, né? Sim. E aí nós vamos ter que parar agora esse bloco. Nós vamos para o intervalo. E na volta a gente vai falar muito mais sobre quais são as funções e dicas do optometrista e empresário Marcos Calil. Você fica aí, a gente já volta. Você que tem cabelo loiro, precisa conhecer uma das melhores cabeleireiras de Taubaté. Júlia Graziella é especialista em cabelos loiros e cortes. Oferece tratamento com produtos importados e nacionais de alto nível. Além de manicure, pedicure e depilação. Saiba mais em arroba Estúdio Júlia Graziella e agende seu horário com exclusividade. Venha nos conhecer. Rodovia Oswaldo Cruz 1620. Loja 7A Belém, Taubaté. No 2Go Center. Confirmado, dia 20 de outubro, a terceira edição do Samba Taubaté. No Taubaté Shopping. Grupo Menos é Mais. Todo dia eu quero pegar ela. Grupo Camisa 10. O nosso lance é livre. E mais, as revelações do pagode de 2024. Do Zim e Grupo Puro Clima. Dia 20 de outubro, tem Samba Taubaté com Menos é Mais e Camisa 10. No estacionamento do Taubaté Shopping. Ingressos à venda pelo site ingressos10.com.br. E no ponto de venda Kodak no Taubaté Shopping. IDP Country. 20 de outubro, no estacionamento do Taubaté Shopping. Menos é Mais e Camisa 10. No Samba Taubaté. É mais uma da Oxigênio Eventos. Noventa e Nove. Todo sábado, das cinco às sete da manhã, na noventa e nove FM. Manhã Sertaneja, com Donizete Costa, aqui. Noventa e Nove. Noventa e Nove. Muito bem, voltando aqui, doze de outubro, este feriadão. Falando sobre a diferença entre optometrista e oftalmologista. Com Marcos Calil, proprietário de sete unidades, né? Aqui na nossa região. Eu fui na Dica Sapava. E muito, muito legal as dicas, as diferenças. E agora? Eu devo passar no optometrista ou no oftalmologista? Então, já segue a gente. Já acompanha o nosso trabalho. Arroba Saúde em Foco Podcast. Acompanha o trabalho da... Estamos ao vivo também na Optica.caçapava. Antes da gente continuar, Marcos, eu quero dar um recadinho. Que é um quadro social aqui para contribuição aqui para a nossa região. O GAPC é o grupo de apoio... Eu preciso do óculos. Dá pra ler? Dá pra ler. Mas aí, não precisa. Vamos gastar. Eu não gastei? Vamos gastar agora. O GAPC, grupo de apoio a pessoas com câncer, é uma entidade sem fins lucrativos, dedicada a melhorar diretamente a qualidade de vida de pacientes com câncer e seus familiares. Eles oferecem uma variedade de benefícios e serviços gratuitos, incluindo assistência profissional de uma psicóloga, fisioterapeuta e uma assistente social. Além de medicamentos que não são fornecidos pelo SUS, suplementos, dieta enteral, fraldas geriátricas, curativos, próteses mamárias, perucas e cestas básicas. E quem... E a minha cabeleireira, Júlia Graziella, ela doa... Ela corta o cabelo de graça das pessoas que dão o cabelo para o GAPC para transformar em peruca. Olha que legal. Que legal. A missão vai para pacientes e familiares. O objetivo é promover a qualidade de vida por meio de ações preventivas. Pessoas maiores de 18 anos podem se beneficiar que comprovem vulnerabilidade socioeconômica. As atividades são financiadas por meio de doações de empresas e pessoas físicas, eventos, venda de artesanato, tudo produzido pelos assistidos também. Atualmente, o GAPC atende 4.300 pacientes cadastrados. Se você quer conhecer mais ou se você tem alguém com câncer na família ou está em tratamento e precisa de ajuda, procure o GAPC. Rua Doutor Souza Alves, 369 Centro Taubaté. Para a informação, você precisa conhecê-la. O espaço é 1299-654-4191 para entender a seriedade deste projeto. E é claro que eu fui conhecer. Se você pode colaborar com o dinheiro, faz um pix. agapc.tte.gmail.com Não pode ir com o dinheiro? Dá o seu tempo. Contribua com algum serviço que você possa oferecer. Muito bem. Então, resumindo, o optomotrista cuida apenas do grau da pessoa. Ou se identifica se tem, identifica o que tem, se é hipertrofia, hipermetropia, miopia, astigmatismo. E se tiver alguma doença, alguma coisa, ou fenomenologia, que vai cuidar da doença. Sim, da saúde ocular. É isso. Aproveitando que hoje é dia 12 de outubro, o dia das crianças. E Nossa Senhora. E Nossa Senhora. Então, vamos falar das crianças um pouco com relação a... Que está aumentando muito o número delas de óculos, não é? Sim, por causa do uso de tablet, celular. Inclusive o número de óticas também, né? Cada esquina tem uma. Antes era a igreja evangélica. Eu sempre brinco que tem mais ótica que bar, né? É, ainda bem, né? Ainda bem. Então, é assim. As crianças, sempre, lógico, precisam de um cuidado mais especial, né? Os pais demoram muito a descobrir a dificuldade das crianças em enxergar. Muito mesmo. Eu já peguei vários casos lá no meu consultório de crianças com 10 até 16 anos. Que só para você ter uma ideia, numa distância de 4 metros, ela não enxerga o rosto das pessoas. Meu Deus! E não consegue estudar, porque como é que vai ler o quadro? E não consegue nem explicar o que está acontecendo, às vezes. E falam para os pais que não estão enxergando e os pais ignoram, acham que estão querendo usar óculos para fazer graça para os outros. Ou que, ah, você está vestindo porque você não quer ir para a escola. Eu peguei já dois casos lá que a criança chorou quando ela começou a enxergar. Oh, meu Deus! Porque ela não enxergava simplesmente nada, nada. Para você ter uma ideia, uma criança de 10 anos com 4 graus de miopia, ela não enxerga simplesmente nada. Nossa! Aí o pai estava numa distância assim, um pouco mais do que eu e você aqui. E eu falei para o pai assim, ó, você sabia que o seu filho não enxerga o seu rosto aí? Ele só vê um vulto. Aí ele falou, será? Daí o filho fez assim. Oh, meu Deus, que tosinha! Então, a importância com as crianças, o cuidado tem que ser redobrado, né? Os pais têm que observar se as crianças estão tendo dor de cabeça, se as crianças na hora de assistir uma televisão estão sentando muito próximo da TV para enxergar a tela. Celular também, né? Celular, é, o celular hoje pode-se dizer que... É o vilão. 100% pode-se dizer que 100% vai usar óculos mesmo, porque... Então, no seu caso, já que você não cobra, quem está ouvindo, podia fazer uma fila lá segunda-feira, ou a partir de agora, nove horas que abre a loja, e levar os seus filhos lá, para pelo menos, para o desencargo de consciência, saber como é que está a visão da criança. Então, deixa eu só salientar um detalhe, que é assim, tem problemas como o estrabismo, ou o olho preguiçoso. O que é o olho preguiçoso, na verdade? Quando a gente nasce, daí o cérebro detecta qualquer dificuldade, vamos dizer, naquele olho, ele... é como se ele desligasse aquele olho e a visão ficasse num olho só. Aconteceu isso comigo, meu esquerdo, é preguiçoso. É preguiçoso? É, porque eu nasci estrabica. Então... E o que você falou tem tudo a verdade, porque os meus pais não queriam admitir que eu era estrabica, quem admitiu foi minha avó, falava para os meus pais, olha, essa menina está com problema no olho, problema no olho, o esquerdo era para dentro. Era para dentro. E aí, na época, eu nasci em 79, então fui no médico, tive que esperar eu fazer 3 anos para depois fazer a cirurgia. E aí fez a cirurgia e corrigiu, mas meus pais não queriam, não queriam, minha filha é perfeita, imagina, não tem nenhum problema, e eu tinha. É, então, e aí o que acontece? Até uma certa idade, consegue reverter usando tampão... É, eu sei. E alguns procedimentos que o médico vai orientar nesse caso, você entendeu? Existe alguns... Na área de optometria, existe uma área chamada ortótica. Ortótica. É, que também cuida dessa parte de estrabismo. Você entendeu? Mas, assim, eu sempre falo que a criança, até o primeiro exame, eu sou a favor de levar em um oftalmologista mesmo. Ah, tá. Por quê? Porque o oftalmologista vai fazer um examinho de fundo de olho, vai ver como é que tá a formação do olho, vai ver tudo bonitinho, sabe? Se tá tudo certo, tudo direitinho, vê se a criança tem o estrabismo, porque só ver o estrabismo e não cuidar não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta nada. Verdade. A maioria dos optometristas não são ortóticos. Você tem que se especializar em ortótica daí pra você poder tratar isso. Você é? Não, não, mas eu detecto se eu ver, mas aí eu já falo pro pai levar num oftalmologista mesmo. Perfeito, então se orienta aqui a primeira consulta da criança, com quantos aninhos? Eu acho que a primeira consulta, olha, tem bebês que já nascem já e tem que usar óculos, né? É. Eu acho que com dois anos, assim, já pode, porque se o olho tiver preguiçoso, aí o médico vai tentar reverter isso. Usando tampão no olho bom ou fazendo algum outro tipo de procedimento e tudo mais, né? Mas os pais hoje, eles têm que estar atentos a isso. Tem que estar atentos a isso. Tem que estar muito atentos. Perfeito. Então, Eduardo faz sal aqui no YouTube. Bom dia pra você também. Deixa eu ver se tem perguntinha aqui no WhatsApp. Tem sim, tem um comentário. Bom dia, Tatiana, aqui é Adalberto. Fala, Adalberto. Eu fiz um óculos e deu tontura. Voltei ao médico e mudou o centro óptico. Então, nesse caso, optometrista corrige, ajusta, antes da confecção de óculos, Adalberto de Recife. Então, Adalberto, tudo bem? É assim, o centro óptico do óculos, provavelmente aí a ótica errou. Ih? Porque, assim, a lente, ela tem um centro óptico. Esse centro da lente tem que estar centrado com a pupila. Foi o que a sua menina fez. Colocou o óculos ali, pegou o pó, a canetinha assim, marcou certinho no meio da lente. Isso, exatamente. Então, pode haver erros. Com certeza. Porque, às vezes, as pessoas estão com o queixo levantado, o queixo abaixado, sabe? Olhando pra determinados lugares que desfocam um pouco as medidas. E aí, sai errado as lentes. Mas, na maioria das vezes, quem erra é quem tá tirando a medida mesmo. A culpa não é do paciente, né? Vamos dizer assim. Porque, assim, o balconista, ele tem que saber orientar. A pessoa que tá ali do lado, na frente dele. É verdade. Porque a pessoa que tá ali na frente dele é leiga. É verdade. Ela não trabalha em ótica. Então, ela não sabe que tem que tirar medida daqui, medida ali. Ela não sabe nada. É o balconista que tem que ser treinado, né? É. Se ele... É por isso que a importância de um técnico ótico dentro da ótica. Perfeito. É que nem farmácia. É que nem farmácia. Tem que ter um farmacêutico o tempo todo ali. É a mesma coisa. Uma coisa que pode até saber que ele vai aprendendo por osmose ali, né? Sim, sim. É verdade. Olha, nós temos bastante participação no Instagram. Ó, é... Óculos. O desgrila. Mas tá beleza esse óculos, ó. Exclusive, moda, ponto oficial, ótica, Vida Bela Taubaté, Mendonça, 2099, ótima entrevista. Neide Xavier, como é a consulta com o optometrista? Aline Florentino Gonçalves, a partir de qual idade o optometrista atende a criança? Você já falou, dois anos, né? Não, não. Dois anos eu acho que o pai deveria já levar num oftalmologista. É, um optometrista, tem optometristas que são especialistas em criança, assim como tem oftalmologistas especialistas em criança também. Porque em criança é muito mais criterioso o exame, porque a criança não para. É verdade. E a criança não entende quando você põe uma imagem pra ela, ah, tá melhor, tá pior a imagem. Mas é difícil mesmo. É difícil mesmo. Nós vamos falar isso no próximo bloco, né? As dicas. Ó, tem bastante perguntas, tem que responder. Ó, Neide, com que frequência devo fazer o exame oftalmológico? Anualmente. 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 Existe contraindicação para uso de lentes de contato? Boa pergunta. Existe contraindicação se você tiver, dependendo da profissão sua, em ambientes onde o calor é muito excessivo, né? Onde há muita poeira. A lente de contato, o correto é ter uma ceratometria dos olhos, dependendo do grau que a pessoa usa. Porque a ceratometria é a curvatura na vertical e na diagonal dos olhos e na horizontal dos olhos. Diagonal não, desculpa. Horizontal e vertical. Tá. Aí é medida essa curvatura e a lente de contato é feita de acordo com essas medidas. Ah, entendi. Porque daí ela se ajusta corretamente aos olhos. Na maioria das vezes, as lentes são prontas, elas já vêm numa curvatura mediana, quando os graus são mais comuns, vamos dizer assim, mais baixos, a pessoa não tem nenhum tipo de problema na visão e tal, com relação à curvatura da córnea. Tá. Então, quando a pessoa tem um grau muito alto, um astigmatismo muito alto, essa curvatura da córnea, provavelmente, ela é um pouco alterada. Ah, e aí as lentes podem não ficar... Aí elas não param. Às vezes elas ficam se mexendo, daí a visão fica toda embaçada, porque daí cria, acumula lágrima embaixo da lente e a lágrima daí gera um grau, daí fica tudo se focado. Nossa, gente, olha quanta coisa a gente não sabe, né? Ó, Neide Xavier, ficar muito tempo no computador piora a visão? Então, no computador é assim, quando você tá numa tela de computador, a gente tende a não piscar. Verdade. E o piscar, ele é involuntário. É. Né? Então, o que eu aconselho às pessoas é, quando você tiver numa tela de celular ou computador, você piscar voluntariamente. Uhum. E a cada 15 minutos, pelo menos, você tirar a visão da tela e olhar pra longe. Pra longe, perfeito. Porque, o que que acontece? O cristalino, que é a lente dentro dos olhos da gente, que faz o foco da imagem, ela tem uma musculatura em volta, que faz a convergência da lente. E aí, essa musculatura, ela fica parada muito tempo, quando você tá olhando pra perto. E aí, quando você olha pra longe, dá um desfoque, porque às vezes ela demora alguns centésimos de segundo, por exemplo, pra voltar. Aí, você vai dando umas piscadas, assim, daí a visão sua vai voltando. Então, é importante, a cada 15 minutos, você parar um pouquinho de olhar na tela, olhar pra um pouquinho pra longe, pra que essa musculatura, ela relaxe um pouco. Uhum. E forçar a piscada, né? Tá. Forçar a piscada. Perfeito. E a consulta, então, como que funciona? Você faz uma anamnese, faz um monte de pergunta e começa lá, aquelas letrinhas pra ler, coisa e tal. Só que você fez uma coisa muito legal, que foi isso que me fez trazer você aqui. Eu tava, eu fiz no final da tarde, eu tava cansada. Aí, a dica que você dá é, faça no primeiro horário do dia, não é? É. Uma consulta. Se você tiver com uma vista muito cansada, pode dar uma alteração no grau. Dá. Pode dar uma alteração no grau na hora do exame. Boa dica. Porque você pode aceitar, talvez, um pouco mais de grau do que você precise. Perfeito. Por causa do cansaço da sua visão. Perfeito. Não significa que você tenha que fazer só de manhã, não é isso. É que, assim, tem pessoas que... Mas se puder... É, se puder é melhor, porque daí você tá com a vista descansada e tudo mais. Também é uma dica importante, que é, assim, quem usa lente de contato, o correto é ficar dois dias sem usar a lente de contato pra fazer o exame. Ah, é? Na maioria das vezes, as pessoas não ficam. Elas ficam um dia só. Já dá pra fazer, mas o correto seriam dois dias. Dois dias. Pra que a corne descanse e aí você consiga fazer um exame mais preciso. Que legal. A gente vai fechar esse bloco e eu vou voltar. E aí nós vamos voltar. Você não trouxe aquela maleta maravilhosa que eu pedi pra você trazer? Eu esqueci. Cheio de lente, cheio de coisa. E aí foi interessante. Eu vou contar uma experiência no próximo bloco. Você fica aí e já volta. Saúde em Foco. Oferecimento. Estúdio Júlia Graziella. Especialista em cortes e mechas. Sublimaster personalizados. Canecas, quadros, azulejos e uniformes. Doctor Pharma. Suplementos esportivos e vitaminas. Clínica Íntegra Saúde Caçapava. 14 especialidades de saúde. Cinto Aroma. Cosméticos naturais e produtos aromáticos. Elaine Pelogia. Micro pigmentação, depilação e cílios. Terapia do baralho cigano. Aconselhamento espiritual. Joselane Soares, terapeuta facial naturalista. Carme. Social Media. Microdose de Ayahuasca. A medicina sagrada. Você que tem cabelo loiro, precisa conhecer uma das melhores cabeleireiras de Taubaté. Júlia Graziella é especialista em cabelos loiros e cortes. Oferece tratamento com produtos importados e nacionais de alto nível. Além de manicure, pedicure e depilação. Saiba mais em arroba Estúdio Júlia Graziella e agende seu horário com exclusividade. Venha nos conhecer. Rodovia Oswaldo Cruz, 1620. Loja 7A Belém, Taubaté. No 2Go Center. De segunda a sexta. Em três edições. As notícias do futebol de um jeito que você nunca viu. Humor e irreverência. Barba, cabelo e bigode. Aqui. 99. A número um. Tu vale. 99. Você sabe a diferença de optometrista e oftalmologista? Então fica com a gente até o final. Marcos Calil, empresário e optometrista, está aqui para falar sobre isso. Se você perdeu essas primeiras partes, gente, entra lá. Arroba Saúde em Foco Podcast, YouTube, Facebook e Instagram. Estamos também no arroba 99FM Só Sucesso. Compartilha, segue a gente, porque essa é mais uma entrevista de utilidade pública. Quanta gente aí com problema. Ah, deixa pra lá. Ah, deixa pra lá. Ah, estou cansada hoje. Não, não sei o que. Quando vai ver o que podia um optometrista resolver, vai ter que ir para um oftalmologista. Aí é tempo, dinheiro, desgaste emocional e blá, blá, blá. Não é verdade? Olha só. A Neide, falando assim, com a idade, quais problemas surgem com mais frequência? Com a idade, a partir dos 40 anos... Todos. Olha, problema de rim, de figo. Ai, meu Deus. É o matismo, tudo isso. Então, com a idade, com relação à refração, né, a cansaço visual, a partir dos 40, a gente entra na fase da presbiopia, que é a vista cansada pra perto, né? É a mesma. Então, é... Isso pode se dizer que ninguém escapa disso. Tá. É um ou outro, é raro, mas... Às vezes, porque não quer usar óculos mesmo. É, é. Não, não precisa e tal. Não, não precisa e tal. Aí fala que é problema de braço curto. É, eu enxergo e tal, quer pagar de garotão até o fim da vida, né? É, pois é. Aí, assim, a partir dos 40, entra-se a presbiopia, que é a vista cansada, pra leitura, né? Então, as pessoas começam a esticar o braço um pouquinho, né? Estender o braço, pra conseguir focar a imagem. E apertar os olhos, né? Então, se você tá apertando os olhos, acrimejando muito, esticando o braço, vai procurar o Marques. Que legal. Agora, então, o óculos pra perto, que também é muito importante falar, gente... Fale. Esses óculos de chinês, pelo amor de Deus. Ah, então tem uns óculos agora que pode... ele se ajusta ao olho, tá? Não, é Instagram aí. É tudo enganação, gente. Não existe milagre. É. A ótica é uma ciência, sabe? A ótica não é um negócio que você... Ah, dá um pastel aí, joga na gordura e frita um pastel. A ótica não é assim. A ótica é uma ciência. Existe um estudo muito grande por trás de refração, o grau que a pessoa... Você imagina, se a pessoa não enxerga nada, daí você coloca uma lente na frente dos olhos e a vida muda. É, você vê a criança chorou, olha lá que belezinha você falou. A vida muda pra quem enxerga bem. Quem não enxerga bem, gente, perde o melhor da vida. É, é verdade. Ó, aí eu vou contar pra vocês. Aí eu fui lá, acho que era umas duas, três da tarde, não sei se eu já tava cansada, porque eu lido com celular e internet e computador o tempo todo e fui, ok. E aí você, aí põe esse, põe esse aqui, esse melhor e eu, ah, não sei, volta esse. E eu também sou bem criteriosa. Então foi legal porque eu sou uma pessoa que eu quero fazer direito as coisas, posso não fazer perfeito, mas eu vou atrás do melhor que eu posso. E você também. Chegou uma hora que eu ficava em dúvida e você percebeu a minha insegurança. Aí você abriu uma maleta enorme e tirou lá um monte de lente e começou a fazer, não foi? Aquela maleta, como chama? Caixa de teste? É uma caixa de teste, né, que a gente fala. Aquela caixa de teste, ela é... Uma relíquia aquilo ali, gente. É, ela é assim, é nova, né, teoricamente ela é nova, porque hoje existe pra vender normalmente, tá? Antigamente não existia o Grinx, que é aquele aparelho onde as pessoas colocam o olho e você vai mudando as lentes. Antigamente, que eu digo, antigamente mesmo, né, 1900, só existia a caixa de prova. Tá. Então, tinha armação e você ia pondo as lentes conforme a necessidade de cada pessoa. Eu, na minha opinião, a caixa de prova, ela é fundamental pra várias pessoas. Porque muitas pessoas têm muita dificuldade em distinguir entre a melhor imagem ou não. É, eu tiro. Porque a diferença é muito pequena. Quando você muda um 0,25 ali no aparelho, a diferença é muito sutil. Às vezes as pessoas não conseguem perceber essa diferença. E aí você vai, ah não, volta, ah vai, ah não, volta, você entendeu? Então, isso dificulta muito pra um resultado mais perfeito, né? Mas eu que tenho esquerdo, que tô operada do esquerdo, e tenho esquerdo mais preguiçoso, é aí que eu precisei mesmo de muito mais cuidado seu mesmo, de perceber qual era o grau correto, né? Sim, sim, sim. E você trocou a lente ali várias vezes. Aí você deixou esse aparelho de lado. Eu deixei o aparelho de lado. Colocou a armação no meu rosto e fez manualmente, né? E foi colocando. Vou tampar esse, esse, esse. Você testou várias lentes ali, até que a gente chegou em um. Exatamente. Eu acho que no óculos de prova, na caixa de prova, é um óculos mesmo, né? Com as lentes graduadas corretamente. São lentes de cristal, então a qualidade da lente é formidável, entendeu? Então, é assim, é muito mais perceptível as diferenças do que no próprio aparelho. É, foi aí que... No aparelho é mais rápido. É. Só que tem pessoas que têm dificuldade. E aí, é isso. Eu fui em nove, eu fui em alguns optobetristas, nunca ninguém fez aquilo. Então, por quê? Porque perde tempo e tempo é dinheiro e vamos atender e ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro? Vamos ganhar dinheiro. Não tem problema nenhum. Não, mas vamos atender. Cada cliente é um cliente, né? Cada cliente é um cliente. E você mostrou muito isso pra mim. Olha, eu sinceramente gostei e indico mesmo. Ó, Eduardo faz sal. Se eu usar um grau errado com o tempo, vai aumentar meu grau de visão? Boa pergunta. Então, usar o grau errado é até uma pergunta boa, porque assim, se um oftalmologista ou um optometrista passar um grau errado, por exemplo, ou se na hora que está fazendo o teste o grau estiver errado e ele demorar a perceber isso, por exemplo, se for um grau muito diferente daquilo que você realmente necessita, você não vai conseguir nem usar o óculos. Você vai sentir tontura, você não vai conseguir enxergar pra longe, não vai conseguir enxergar pra perto, você não vai conseguir fazer nada com o óculos. E existe muito isso, existe muito erro de refração, muito mesmo, principalmente quando vem do SUS as receitas, não desmerecendo os médicos do SUS. Sim, claro. É porque às vezes tem duzentas pessoas pra eles atenderem num dia. Mas também, Marcos, tem uma coisa assim também, ó. Então, as pessoas também, elas também não querem chegar no correto. Não, não querem. Elas não perguntam, elas têm dificuldade, elas não falam. Ah, vou aceitar, aceitam assim mesmo, tem isso também, né? Porque se eu também não tivesse falado nada, você ia terminar ali, você nem ia abrir aquela maleta. Se eu não tivesse falado, eu tô em dúvida, tá estranho, não é? A gente também tem que se posicionar também. Eu uso muito o critério de nitidez pra ler vinte e vinte, que seriam as letrinhas menores e abaixo dela, ainda que é menor ainda, que seria vinte e treze, né? Então, elas são assim, tem pessoas que não têm essa visão, tem pessoas que enxergam vinte e quarenta, vinte e sessenta, que não tem, não conseguem ter essa cuidade visual tão perfeita. Mas a maioria das pessoas tem a cuidade visual perfeita. Então, assim, só enxergar não é o suficiente. É enxergar e com nitidez. É. Aí sim, só enxergar. Às vezes a pessoa senta lá, você não pôs em grau nenhum, ela lê a tabela inteira. Mas ela, mas está nítido. Aí, quando você vai pondo os graus, ela fala, nossa, agora melhorou. E assim vai, você entendeu? É verdade. Então, tem isso, tem a diferença entre enxergar e enxergar com nitidez. Perfeito. Com clareza, né? É. É muito diferente uma coisa da outra. É que nem enxergar pra perto com um pau de selfie, sabe? É diferente do que você pegar e ler tranquilamente na distância correta. Então, a dica é, apertou o olho pra enxergar, esticou o braço, começou a lacrimejar, dor de cabeça, olhos sempre muito cansados, olheira escura, é indício. Criança próxima da TV, criança que tem que sentar na primeira carteira da sala de aula, porque senão ela não enxerga o quadro. Criança que está reclamando alguma coisa, pode ser a visão. A criança pode, às vezes, nem perceber que é o olho. A maioria das dores de cabeça são falta de usar óculos. Não tem outra. Dei uma perguntinha, Neide, de novo. Obrigada, Neide, está participando bastante. Legal. Qual é a diferença entre a miopia e a hipermetropia? Então, a miopia... Eu também nunca sei. A miopia é a dificuldade de enxergar de longe. Longe. Longe, né? E a outra? A maioria das pessoas que são reprovadas quando vão ter a carteira de motorista e não sabe que precisam de óculos, a maioria é porque tem miopia e astigmatismo. É? É. E qual é o astigmatismo? O astigmatismo é a falta do... Vamos dizer assim... O astigmatismo, ele tem um grau e um eixo que corrige o grau. Então, quando você põe o eixo na posição... A lente na posição correta, que é o eixo... Então, o eixo pode variar de 0 a 180, né? E aí, assim... Vamos dizer assim... Quando a pessoa tem astigmatismo, ela vai ler um P como um F, um R como uma outra letra qualquer, um O como um G e assim por diante. Aí, quando você põe a lente e corrige, aí parece que as letras voltam no formato original, param de ficar borradas. Sim. Quem tem muito astigmatismo, quando vai ler de perto, assim, parece que as letras, quando a vista cansa, parece que as letras juntam uma na outra. Entendi. Aí, quando você coloca o óculos, elas voltam na posição correta. Correta. E ela consegue ler nitidamente. Perfeito. Perguntinha. Claudete Silva, bom dia, não é? Bom dia você também. Bom dia. Goji 1. Eu coçar muitos olhos pode danificar a córnea? Nossa, pode. 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 Pode danificar muito a córnea. Pode gerar um astigmatismo corneano, né? Que é um grau e não é aconselhável. Pode dar descolamento de retina, né? Eu tenho uma conhecida que... Então, descolamento de retina não tem a ver com coçar o olho, na minha opinião. Porque a retina é a última camada do olho lá dentro. Ah, e o que acontece então? A córnea é onde você coça o olho. Aí a primeira camada do olho é a córnea. Ah, tá. Ela falou que foi por isso. Que é essa a primeira. Tá. Então... Mas toda forma não é bom, não pode. Não. Se for coçado, tem coçar bem de levinho, né? É. Fecha a pó, passa a mão ou pega uma água corrente assim, dá uma passadinha no olho. É. Coçar não é bom. Vai gerar grau. E as massagenzinhas, porque é o músculo, é uma musculatura. Então, se nós precisamos treinar os nossos músculos, malhar os nossos músculos na academia, fazer musculação, o olho também. Então, fazer exercícios é bom também? Então, essa parte de exercícios para os olhos, existe muita controvérsia contra isso, não é porque... Eu faço. Você faz? Eu fiz muito, não faço mais tanto. E você sentiu o resultado? Muita diferença. Muita diferença? Eu não ficava tão cansada, eu não ficava, fazia as massagens, eu olhava para perto, meio e longe, eu virava os olhos para a direita, os olhos para a esquerda, massaginhas em volta, para lá e para cá. Melhorou bastante. É, eu acho que ajuda a relaxar a visão. Isso, é. Talvez, é. É. Mas com relação a corrigir determinados problemas de visão, como na internet diz isso, ah, se você fizer esses exercícios, você não vai usar mais óculos, eu sinceramente... Talvez a doença adquirida, talvez essas massagens não resolvam, mas elas evitam ou paralisam, talvez, né? Talvez, se você fizer isso, talvez, eu não posso afirmar, desde seus 20 anos, pela vida toda, talvez ajude. Sim. Mas eu acho que depois que você, que se estabeleceu o problema, não volta mais. Também acredito que não. Nós vamos fechar este bloco, eu já estourei, a gente vai para o último bloco, aí eu quero que você dê dicas para as pessoas identificarem e o que você precisa muito falar para esse povo, que esse povo está cometendo de erro e você precisa falar, tá bom? Fica aí e já volta. Saúde em Foco Oferecimento Estúdio Júlia Graziella, especialista em cortes e mechas Sublimaster personalizados, canecas, quadros, azulejos e uniformes Dr. Pharma, suplementos esportivos e vitaminas Clínica Íntegra Saúde Caçapava, 14 especialidades de saúde Cinto Aroma, cosméticos naturais e produtos aromáticos Helene Pelogia, micropigmentação, depilação e cílios Terapia do Baralho Cigano, aconselhamento espiritual Joselane Soares, terapeuta facial naturalista CARM, social media Microdose de Ayahuasca, a medicina sagrada Você que tem cabelo loiro, precisa conhecer uma das melhores cabeleireiras de Taubaté Júlia Graziella é especialista em cabelos loiros e cortes Oferece tratamento com produtos importados e nacionais de alto nível Além de manicure, pedicure e depilação Saiba mais em arroba Estúdio Júlia Graziella E agende seu horário com exclusividade Venha nos conhecer Rodovia Oswaldo Cruz, 1620 Loja 7A Belém, Taubaté No 2Go Center Para almoçar todos os dias, de segunda a sábado Com o menor preço e a maior variedade em pratos frios e quentes Almoce no Bar do Osmar Comida caseira servida no sistema self-service por quilo Convide os amigos, junte a família E almoce no Bar do Osmar Os melhores salgados da região e a tradicional torta do Osmar Experimente! Bar do Osmar, rua Humaitá em Taubaté Aqui você se sente em casa Bar do Osmar Preço bom, tempero bom Muito bem, voltamos com a diferença entre optometrista e oftalmologista com Marcos Calil O proprietário é optometrista e empresário de sete unidades aqui na região É um optometrista que não cobra nada por sua consulta Você fazendo ou não fazendo o óculos na loja Ele te entrega o exame, o papel bonitinho Você fica livre aí pra escolher onde Mas olha, na boa, eu fui tão bem atendida que tinha até uma outra loja que cobrava um pouco mais Eu nem fui ficar o seu óculos Cobrava um pouco mais barato Mas pelo seu atendimento eu falei Não, eu vou prestigiar o trabalho e vou voltar na loja e vou fazer lá Sabe? Porque a diferença era pouca E mesmo assim Uai, não tá correto Eu vejo que é o justo Se a gente quer ser prestigiado e valorizado na nossa profissão Nós temos que dar para receber Então eu falei, não, vou voltar lá e vou fazer lá E eu fiz esse aqui Esse aqui acho que ficou R$ 1.300 Ela não me cobrou a nação, me cobrou a lente Mas aí a lente tem etireflexo Ela é uma lente ocupacional Vamos falar disso para as dicas Qual é a diferença da lente ocupacional para a lente multifocal Que é a pergunta da Neide aqui Vamos lá A minha ocupacional, de 4 metros A sua acho que são 4 metros Qual é a diferença? Então, existem três tipos de lentes Existem as lentes monofocais Que são só para longe ou só para perto Tem as lentes Existem quatro tipos de lentes Bifocais Que são para longe e para perto Tem as lentes multifocais Que são longe, meia distância e perto E existem as lentes ocupacionais Que são as lentes offices, né? Que a gente fala Que é para computador E para leitura Computador também serve Para quem toca instrumento Uma partitura que fica em uma distância Igual a de uma tela de um computador Por exemplo As ocupacionais também Se ajustam bem A essa dificuldade da pessoa Porque é assim As lentes multifocais O que é priorizado na lente multifocal? O campo de longe e o campo de perto O campo intermediário Que seria para o computador Ou para uma partitura Vamos dizer assim É o menor campo da lente Então as pessoas Às vezes têm desconforto Porque é muito estreito O campo de visão ali No intermediário E aí para determinadas profissões Ou atividades Isso pode trazer um desconforto Para o meu eu trouxe Porque eu tinha para perto Eu tinha que ficar assim com o óculos Eu tinha que ir longe Eu tinha que abaixar Exatamente E para encontrar o meio Era muito difícil E para descer a escada Era perigosíssimo E eu não me adaptei Aí eu fui estudar Fui estudar E como eu vivo no celular E vivo no laptop Aí eu perguntei para você Eu coloquei E aí é legal Porque assim Como eu estou toda hora Tira e põe, tira e põe Eu não gosto disso Então eu estou aqui com você Eu posso ficar aqui o dia inteiro Usando óculos Eu faço isso às vezes Fico às vezes o tempo todo com óculos Até para fazer alguma coisa Porque vira e mexe Eu estou de novo no celular Então o óculos fica Eu tiro ele com menos frequência E não me atrapalha Para perto Ajuda e para longe Assim não me atrapalha Então eu me adequei bem Sim Então as lentes ocupacionais Elas são muito Muito boas Para quem A gente vende muito Para quem trabalha em fórum Para quem trabalha Em banco Porque você consegue ter O contato com o seu cliente A uma certa distância De até 4 metros É E consegue trabalhar no computador É E consegue ler Exato Então eu achei prático Então assim Não fica com esse tira e põe Tira e põe Exatamente Agora não é uma lente ideal Para andar Para fazer nada disso É só para isso mesmo Só para isso Para você trabalhar ali sentadinha É Numa distância de até 4 metros Mas até chegar nisso Eu tive que gastar dinheiro Com outras coisas E não encontrei você Para me explicar essas coisas E aí eu fiz de 4 metros Essa é a diferença Neide Marcos Calil É um excelente profissional Parabéns pelo profissionalismo Também acho É por isso que ele está aqui Tá A gente está terminando Vamos lá Dicas Importantíssimas Que você precisa passar Ou aquela chamadinha de orelha Sabe Então o que eu falo Para as pessoas É assim Eu sempre falo Que o barato Sempre sai caro O barato Sempre sai caro Então hoje Hoje existe uma visão Muito deturpada Com relação a ótica De uma maneira geral Porque essas abordagens Na rua As pessoas laçando As pessoas Para fazer exame A qualquer custo A qualquer preço Só para vender um óculos As pessoas tem que ficar Atenta a isso Porque Nem sempre Essa é a maneira mais correta De você cuidar da sua visão Porque existem Você tem que perceber Na hora que você estiver Fazendo uma consulta Num optometrista Ou até num Oftalmologista mesmo Porque tem óticas Que tem Oftalmologista mesmo Que trabalham com eles Se realmente Aquilo foi Na hora do teste Se realmente Você enxergou Perfeitamente Porque chega muita gente Para fazer teste comigo Que fez exame E falou para o médico Ou para o outro Optometrista Que não estava enxergando Ele falou Não, mas você vai se adaptar É, eu vi isso Não me adaptei Não existe isso Você tem que enxergar ali É ali Se você não enxergar ali Você não vai enxergar em lugar nenhum Não é um sapato de couro Que vai laciando Vai laciar Vai laciar É Adaptação Existe adaptação Para lentes multifocais Que no começo Essas pessoas estranho Ela acaba olhando no campo de perto Para andar Daí o chão Fica meio desfocado Então a adaptação Da lente É uma coisa Mas a adaptação Do grau É assim Tem que ser muito rápido Não tem essa De tipo Faz uma semana Que eu estou usando Não consigo enxergar Não vai enxergar nunca mesmo Porque está errado o grau Perfeito O Gojinho perguntou Coçar muitos olhos Pode danificar? Pode sim É o mesmo que perguntou Da córnea Pode sim Teuzinho Oliveira Gente é a última pergunta Que eu vou ter que fechar Você vai ter que voltar aqui Tá bom Fiz a extração do dente Do siso E após a cirurgia Tive dificuldades ao enxergar As coisas de longe E de perto Com dor na vista Porém sumiu em dois dias O que pode ter sido isso? Então pode ter sido Um efeito da anestesia Nós estudamos isso Que até Isso é muito Sério Na verdade A gente nem sabia Eu não sabia disso também Eu aprendi na escola De optometria Que Se o dentista Cirurgião dentista Errar a anestesia Ou aplicar mais anestésico Do que a pessoa precisa Ele pode Segar A pessoa Pode ficar Branca a córnea E eu já ouvi Entre entrevistas aqui De dentistas Que aplicaram De uma forma Equivocar Digamos assim A toxina botulínica E tem gente Que está ficando cego E aí Os dentistas aqui Confirmaram Para mim aqui Está aparecendo Já cegueira Exatamente Por conta dessa porcaria Essa toxina É não Mas eu estou falando Por causa de Tratamento dentário Mesmo Na hora da aplicação Não a botulínica Que você está falando Na hora do tratamento Dentário Mesmo Se o médico Aplicar muito Anestésico Esse anestésico Pode Danificar Meu Deus do céu Porque está tudo Interligado Na verdade Na face Está tudo Interligado O corpo inteiro Na verdade Na verdade Sim Nossa senhora Gente tem muita Olha tem mais perguntas Aqui eu não vou conseguir Ler tudo Não vou conseguir Perguntar tudo Ah meu Deus do céu Vou levar o celular Para o Saúde em Foco Gente finalizando Toda quarta-feira Às oito horas da manhã Tenho mais Saúde em Foco Live Justamente para isso Para atender A lista de espera enorme Que eu tenho lá Então acho que você pode De repente voltar lá E lá em Caçapau Para poder a gente A gente falar mais Certo Então para finalizar É muito muito grata Pela sua participação Já peço que vocês Que estão assistindo Segue a gente Arroba Saúde em Foco Podcast Segue a Optica Ponto Caçapau Um presentinho aqui Para você Muito obrigado Abre aí e mostra Gente meus parceiros Muito grata Gratidão a todos eles Estúdio Júlia Graziella Elayne Pelogia Micropigmentação Depilação e Cílios Joselaine Terapeuta Naturalista Que cuida da minha pele De forma natural Doutora Danúbia Costa Que está fazendo Ozonioterapia No meu rosto Ó Que da hora Isso é um aromatizador De ambiente Essência de bambu Canela Cravo E um perlimpimpim Que eu não conto É um segredinho meu Isso é para Deixar o ambiente cheiroso E para espantar As energias ruins Entendeu Foi a gente na sua casa E espirra E limpa o ambiente Todinho Que legal Meu perlimpimpim É justamente Essa energia Muito obrigado E além de ficar Um cheiro maravilhoso Certo Muito bem Muito obrigado Obrigado mesmo E doutor Danúbia Costa Fazendo tratamento De ozonioterapia E suplementação também Que ela faz E está dando muito Resultado no meu rosto E a Mara Mara Costa Que também é Orto-molecular Massagista Está aqui com a gente Nessa parceria Então eu espero vocês No próximo sábado Às oito horas Ao vivo Segue a gente Para saber O que mais Vem por aí Ah Semana que vem É autismo Nas mulheres Imperdível Com a Lili Bering Psicóloga Segue a gente Até sábado que vem Obrigada Marcos Foi muito muito legal Grata pela participação Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau A número um Do Vale